Com o apoio da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, a Organização Social Junior Achievement está oferecendo aulas gratuitas para jovens que têm interesse em saber mais sobre empreendedorismo. Em maio serão três aulas. Nos dias 11 e 13 será ministrada a aula O Futuro do Trabalho. Nos dias 18 e 20 o tema será Conectado com o Amanhã e nos dias 25 e 27 o assunto será Meu Dinheiro, Meu Negócio. Desde o início da pandemia a organização está investindo em cursos online para continuar o trabalho de capacitação de jovens. A Junior Achievement está na missão de preparar e inspirar os jovens a empreender. Encontrou no formato da live, lives de curta duração e alto impacto, onde eles participam apenas durante duas horas e depois recebem os exercícios por e-mail e neste mês teremos seis oportunidades. São três programas diferentes. O primeiro programa chama O Futuro do Trabalho, que trabalha o que hoje as empresas estão buscando, como eu me torno mais atrativo ao mercado e como me preparo para isso. O Conectado com o Amanhã, que é um programa que mostra para eles como será o futuro, como eu olho para a minha carreira, de que forma eu devo me preparar, como as empresas estão contratando e como que eu também me torno novamente atrativo para isso. E terminando com uma dinâmica sobre finanças pessoais. O programa é chamado Meu Dinheiro, Meu Negócio e aí eu falo porque desde cedo deveríamos estar aprendendo sobre educação financeira e nem sempre isso é aprendido nas escolas e também muitas vezes pelos pais. Então a Junior Achievement entende que é um caminho para o jovem se preparar para o futuro. Todas as aulas são gratuitas, online e terão certificados. As inscrições para participar devem ser feitas no site jabrasil.org.br.sc. Os estudantes que participarem de todos os cursos receberão um certificado diferenciado, que dará direito a participar de dois workshops. Um para aprender sobre soluções inovadoras no mundo dos negócios e outro sobre startups. Música